O filho está com ele lá em Raraima, ele está em Raraima. É um dos estados mais ricos. É, o meu filho com os pais dele mora em Raraima. Nós estamos com dificuldade para levar o linhão para lá para a questão indigenista. É o CIMI, tem sempre a questão de serviço para a nação. Meu CIMI mora lá em Raraima.